Música Olá galera, chegamos para mais um programa Bahia Motor Com as principais notícias do segmento motorizado Confiram as novidades Ford anuncia a nova picape Maverick no Brasil em 2022 Jeep Commander chega ao mercado brasileiro com muita sofisticação Bahia Motor testou o novo Renault Captur Novo Volvo XC90 purifica o ar que você respira no carro Kaoa Cherry mostra os atrativos do Tiggo 3X Turbo E BMW faz recall para trocar airbags da Takata Tudo isso você confere no programa Bahia Motor Maverick é a nova picape da Ford que vai estrear no mercado brasileiro em 2022 A pré-venda já começou nos Estados Unidos Vamos conferir? Música A Ford anunciou a chegada de mais um produto global inédito no Brasil A picape Maverick programada para estrear no mercado em 2022 O anúncio foi feito por Daniel Justo, presidente da Ford América do Sul Que destacou as características únicas do veículo e a sua importância no fortalecimento do portfólio de produtos da marca na região Segundo a montadora, a chegada da Maverick é mais um lançamento dentro da estratégia de trabalhar com os pilares em que a Ford tem sucesso no mundo Com um produto inovador e conectado A fidelização e atração de novos clientes é outro ponto essencial na estratégia da empresa Apoiada na qualidade dos produtos e serviços e no uso cada vez maior da conectividade Música A picape Maverick será o produto de entrada na linha de picapes da Ford e irá redefinir o segmento Posicionada não só como uma picape, mas também oferecendo uma alternativa aos consumidores de carros e SUVs Para a Ford, a Maverick é uma picape inovadora que surpreende pela versatilidade tanto no interior como na caçamba Pelo tamanho, pelo design, pela tecnologia e dirigibilidade Música Nos Estados Unidos, a Maverick teve a pré-venda iniciada em junho e já é um sucesso Com mais de 100 mil reservas, sendo 36 mil só na primeira semana O nome Maverick em inglês significa independente, inovador e foi usado no cupê esportivo Que se tornou um ícone dos anos 70 no Brasil e nos Estados Unidos A semelhança, porém, fica restrita ao nome, já que se trata de veículos com conceitos totalmente diferentes A direção da Ford afirma que a montadora vai continuar a investir na América do Sul e no Brasil Em segmentos nos quais a marca tem sucesso no mundo inteiro Picapes, SUVs, veículos comerciais e ícones como o Mustang e o Bronco Música O maior e mais sofisticado Jeep fabricado no Brasil pretende revolucionar o segmento Chega ao mercado o Jeep Commander, confira Música Produzido no Brasil, no Polo Automotivo de Goiânia, em Pernambuco O Jeep Commander chega para trazer um novo patamar premium para a marca no país E deixar a gama da Jeep ainda mais completa Projetado para proporcionar o máximo de conforto O modelo é o primeiro Jeep desenvolvido no Brasil Mas trará conceito global e será exportado para outros países latino-americanos A Jeep lança no Brasil uma grande novidade Que chega para complementar a família que já tem o Renegade e o Compass Como campeões nas suas categorias O Jeep Commander é um SUV de sete lugares, de outro patamar Com personalidade própria, segundo a própria montadora E um design imponente e sofisticado com acabamentos e tecnologias premium Por oferecer um veículo bastante completo A Jeep traz o Commander apenas em duas versões Limited e Overland Ambas com opções Turbo Flex 4x2 e Turbo Diesel 4x4 Música O Jeep Commander vem equipado com motor T270 Que oferece baixas emissões de CO2 e ótima performance Com tecnologia global e produzido no Brasil O T270 tem 185 cavalos de potência e 270 Nm de torque As versões Turbo Flex do Commander possuem sistema de tração 4x2 E câmbio automático de 6 velocidades Trazem ainda o modo de condução esporte O Jeep Commander também oferece como opção o motor Turbo Diesel TD 380 Com 2.0 litros e 4 cilindros O propulsor possui 170 cavalos de potência e o torque de 380 Nm Música Todas as versões Turbo Diesel do Commander possuem sistema de tração 4x4 com reduzida Câmbio automático de 9 velocidades Seletor de terrenos com 3 modos Sand Moose, Snow e Alto Possui ainda o Hill Descent Control Que auxilia o motorista em descidas íngremes durante percursos off-road O veículo tem altura de solo de 21,2 cm Ângulo de entrada de 26 graus e de saída de 24 graus O interior do carro foi projetado para entregar um refinamento de alto nível O que pode ser visto até nos bancos Feitos em couro com detalhes em suede Por fora, o modelo oferece 6 opções de cores tradicionais Além de uma cor nova e totalmente exclusiva do modelo Slash Gold Um tom dourado sutil Nas versões Overland Além do teto preto As molduras inferiores são na cor do veículo Música No Commander São 3 fileiras de assento 7 lugares E um dos maiores porta-malas da categoria Com 1.760 litros Com todos os bancos rebaixados Na configuração com 5 ocupantes A capacidade cai para 661 litros E 233 litros Com os 7 assentos levantados O Jeep Commander Vem muito bem equipado de série Em todas as versões Com tecnologias de direção autônoma Traz controle de cruzeiro adaptativo Alerta de colisão com frenagem automática Detecção de ponto cego E de tráfego cruzado E alerta de mudança de faixa O modelo também traz Frenagem de emergência para pedestres Ciclistas ou motociclistas Detector de fadiga do motorista Reconhecimento de placas de velocidade Com mutação automática de faróis E parque assist Música Música Agora vamos mostrar os detalhes Do novo Renault Captur Que foi testado pela nossa equipe Confira Música Como o segmento de SUV Vem sendo um dos mais aquecidos Do mercado brasileiro As montadoras não podem ficar paradas Pois a concorrência é grande E quem vacilar Deixa de vender Pensando assim A Renault não perdeu tempo E fez uma grande mudança No seu SUV Captur Agora modelo 2022 O novo modelo da Renault SUV Ele está completamente modificado Ele está com um design muito atraente Chamando atenção a sua frente Que mudou completamente Novas grades Novos faróis em LED Um design que chama muito a atenção Do consumidor E a grande novidade do carro Está no motor Agora um novo motor Motor 1.3 Turbo Flex Com 170 cavalos de potência Música Música Bonito por fora Já que vem com um novo e avançado visual Bastante confortável por dentro E com muitas novidades tecnológicas O novo Captur Agradou em cheio ao mercado Com um visual renovado O carro traz uma dianteira bem diferente Com novas grades E novo para-shock E na versão topo de linha Os faróis são full LED E um redesenho nas rodas Deixando a aparência mais agradável Música Realmente A grande novidade Dessa nova versão do Captur É a estreia do inédito motor 1.3 Turbo Flex Desenvolvido pela Renault Com a Mercedes-Benz do Brasil O novo motor 4 cilindros De 1.3 litros Turbo e Flex Rende até 170 cavalos de potência Quando movido a etanol E alimentado com gasolina Ele atinge 162 cavalos O câmbio simula 8 velocidades Tranquilo Uma direção elétrica Dá uma boa dirigibilidade ao carro O volante tem posição de altura E de profundidade Também facilita para a sua dirigibilidade O novo Renault Captur Chega em três versões Zen, Intense e Konic A topo de linha E todas essas versões São comercializadas com o inédito motor 1.3 Turbo Flex As mudanças básicas entre as versões Estão nos pacotes de equipamentos de segurança Tecnologia e conforto de cada uma delas E falando nisso O interior do Renault Captur ganha destaque nesse novo modelo Que tem um interior muito requintado Com acabamento de primeira E que realça a beleza do veículo Desde a versão de entrada O Renault Captur 2022 Traz quatro airbags Controles de tração e estabilidade Assistente de partida em rampa Chave presencial Compartida por botão E sistema Start-Stop Além de piloto automático Com limitador de velocidade Também de série Em todas as versões O modelo traz Câmera de sensores de estacionamentos traseiros Central multimídia de 8 polegadas Para Android Auto e Apple CarPlay E sensor de pressão nos pneus O destaque da versão topo de linha É o sistema de câmera 360 graus E a partida remota do motor Por meio de chave Mas ela também tem faróis full LED Sensor de ponto cego Com alerta visual nos espelhos retrovisores E o sistema de som premium Da Griff Bowls Feliz com o sucesso do Tiggo Freixas Turbo A Caoa Cherry revela Alguns segredos nacionais do modelo Vamos conferir? O Tiggo 3X Turbo O mais recente lançamento Da Caoa Cherry Possui quatro segredos exclusivos Da versão nacional Que são atrativos especiais Para o motorista brasileiro Fabricado em Jacareí, São Paulo O Tiggo 3X Turbo Foi testado pela engenharia da Caoa Cherry Por mais de dois anos Ele passou por mais de 150 mil quilômetros Em testes veiculares Mil e quintas horas de desenvolvimento Em dinamômetro de motor E 5 mil horas de desenvolvimento específico De calibração de motor e transmissão Tamanha Esforça rendeu ao SUV O primeiro segredo nacional Um conjunto de powertrain Exclusivo Que garante uma ótima dirigibilidade Especialmente em perímetros urbanos E aclives O motor 1.0 Turbo Flex Desenvolvido pela Caoa Cherry Para o mercado brasileiro Associado ao câmbio CVT De nove velocidades Permite ao motorista Sentir o ótimo torque Assim que o acelerador É acionado O Tiggo 3X Turbo Tem um dos maiores torques Da categoria 17.1 kgfm Com etanol E 16.8 kgfm A gasolina Já a duas mil Rotações por minuto O design externo guarda outro segredo As rodas Aro 16 Com design exclusivo Que garantem um visual contemporâneo ao modelo Com um desenho para cada versão Plus e Pro As rodas que foram desenvolvidas Especialmente para atender ao consumidor brasileiro Se unem com o design robusto E cheio de personalidade Do SUV da Caoa Cherry O novo utilitário Tem visual composto por elementos Inspirados nos movimentos do Kung Fu chinês Caracterizado pela força E pelo vigor ao mesmo tempo Que entrega linhas suaves e harmônicas No interior A central multimídia também é uma novidade para o mercado brasileiro Ela tem tela de 9 polegadas Colorida e sensível ao toque E é compatível com Apple CarPlay e Android Auto Trazendo mais tecnologia e conectividade para o veículo Item de série tanto na versão Plus Contra na versão Pro A central multimídia do Tiggo 3X Possui rádio AM, FM Reproduz arquivos de áudio Vídeo e imagens via USB Tem integração com celular via Bluetooth E possui três possibilidades de temas Para completar O Tiggo 3X Turbo brasileiro Conta com um novo acabamento acústico Que reduz em 40% Os ruídos na cabine A linha 2022 do novo Volvo XC90 Traz como grande novidade O sistema de purificação de ar Capaz de neutralizar 95% dos contaminantes Confira Modernidade, tecnologia, segurança e ainda sete lugares Assim é o Volvo XC90 Um SUV robusto, híbrido E que traz todo o requinte da marca sueca em cada detalhe A linha 2022 traz novidades que deixam esse consagrado SUV da Volvo Cars Ainda mais atual Dentre os destaques Um avançado sistema de purificação de ar Que filtra contaminantes que chegam a cabine Essas partículas podem impactar seriamente no sistema respiratório humano Segundo a montadora Essa é mais uma tecnologia pioneira e exclusiva da Volvo Que contribui para que todos os ocupantes Respirem um ar ainda mais limpo A filtragem é realizada por meio de ionizadores de ar e forças eletrostáticas Que eliminam e retém as partículas Eliminando cerca de 95% das partículas com dimensões menores de 2,5 micrômetros Além do filtro, o modelo conta também com um sistema que monitora a quantidade destas partículas na cabine E informa sobre as condições do ar no interior do veículo As novidades estão também no design O XC90 marcou o início da transformação da Volvo Scar Ao conferir um novo aspecto à marca sueca Revelando os faróis martelo de Thor Com o foco em 2030 de não comercializar mais carros a combustão em todo o mundo e no Brasil Já ter somente veículos híbridos sendo comercializados O XC90 dá mais um passo em direção à transformação E o modelo vem com novos para-choques sem saídas de escapamento O interior do XC90 esbanja luxo e sofisticação São duas opções de acabamento com madeira ou alumínio Esse SUV conta também com amplo espaço para os passageiros E um porta-malas com até 1.856 litros de volume Motorista e passageiros ainda podem desfrutar de climatização do porta-luvas Assento para criança integrado no banco traseiro Ar-condicionado digital com quatro zonas E aquecimento nos assentos dianteiros O Volvo XC90 é um veículo plug-in híbrido Que pode ser carregado em uma tomada convencional E também abastecido no posto de combustível Combinados, a potência do motor T8 de quatro cilindros em linha Com o propulsor elétrico Geram 407 HP de potência e 640 Nm de torque O sistema de tração e a transmissão automática de oito velocidades Utilizam a tecnologia Shift by Wire Totalmente eletrônica Tornando a performance deste SUV semelhante a um carro esportivo O modelo vai de 0 a 100 km por hora em apenas 5,6 segundos Com limitador de 180 km por hora O Volvo XC90 oferece as mais avançadas assistências à condução Como o Sift Safety Que reconhece pedestres, ciclistas e animais de grande porte E pode frear e até exterçar o volante Para evitar ou minimizar uma colisão O veículo vem equipado com o Pilot Assist e controle de cruzeiro adaptativo Que conta com sensores e câmeras que monitoram as faixas das vias Outra tecnologia é o alerta de tráfego lateral Com frenagem automática Que evita colisões em saídas de vagas de estacionamento O Volvo XC90 conta também com sistema de alerta de mudança de faixa E sistema de alerta de ponto cego Se você é proprietário de um veículo da BMW Fique atento que a montadora está convocando para um recall de airbag Confira com atenção O BMW Group Brasil convoca os proprietários dos veículos série 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Incluindo suas versões esportivas M E o X1, X3, X4, X5 e X6 Fabricado entre junho de 2004 e dezembro de 2016 Os proprietários desses modelos devem procurar uma concessionária autorizada da marca E agendar gratuitamente a substituição do airbag do condutor e ou passageiro dianteiro As bolsas infláveis foram produzidas pela fornecedora automotiva Takata Que apresentaram problemas em vários carros de diversas marcas em todo o mundo São 51.873 unidades envolvidas no recall Entre elas, alguns modelos de importação independente Os serviços poderão ser agendados de imediato E a substituição gratuita do airbag do condutor levará cerca de 30 minutos Enquanto a do airbag do passageiro dianteiro, cerca de 3 horas Foi constatado que o gerador de gás do airbag do condutor e ou passageiro dianteiro Pode funcionar de forma inadequada Caso tenha sido exposto a condições de alta umidade do ar E a grandes variações de temperatura por longos períodos Na hipótese de acionamento do airbag Em caso de acidentes com colisão frontal Poderá ocorrer aumento da pressão interna do gerador de gás Não se descartando a possibilidade de projeção de fragmentos metálicos Que podem gerar acidentes satais Ou que resultem em danos físicos e ou materiais aos ocupantes do veículo Para verificar se sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis Ou para mais informações acesse o site www.bmw.com.br E clique na opção recall O proprietário de um desses veículos também pode entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente BMW Exclusivo para o recall 0800 019 7097 De segunda a sexta-feira Das 9 às 18 horas Esse comunicado é de extrema importância e urgência Pois pode causar sérios danos aos motoristas e passageiros Podem resultar até em mortes Portanto, não vacile e faça o recall do seu carro É isso aí! O programa Bahia Motor de hoje fica por aqui Mas não se esqueça que temos um encontro marcado no mesmo horário na próxima semana Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!